Putin afirma que não pretende invadir a Polônia e a Letônia. Porém, ele disse o mesmo sobre a Ucrânia anos atrás. Como confiar na palavra de um ditador? Este é o Visão Libertade, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O intitulado presidente, que na prática é um ditador, Vladimir Putin, deu uma entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, conhecido por ter várias entrevistas com políticos famosos e principalmente presidentes. Embora a entrevista pareça mais uma longa propaganda russa, ainda gerou respostas interessantes sobre os assuntos da guerra. A entrevista aconteceu no dia 6 de fevereiro e durou duas horas, sendo publicada no dia 8 e repercutindo bastante pelo confronto atual entre a Rússia e a Ucrânia. Não abordaremos 100% da entrevista nesse vídeo, mas focaremos na questão sobre a invasão da Europa em si. O jornalista havia perguntado sobre se, em alguma situação, o presidente russo enviaria tropas para a Polônia, que é membro da OTAN e um dos membros mais ativos a ajudar a Ucrânia devido a todo o seu histórico de invasões por vizinhos. O Vladimir Putin então respondeu, abre aspas, Seus comentários foram dublados em inglês com a IA e repercutiram bastante, principalmente pelo medo que a Europa tem de uma eventual escala do conflito para uma guerra mundial. Embora o presidente russo tenha afirmado isso, podemos bem lembrar de quando, no início de 2022, em meio a uma escalada de tensões, ele também afirmou que a Rússia não invadiria a Ucrânia, e que, obviamente, sabemos hoje que era uma mentira. Então, o que o impede de mentir novamente dessa vez? Um dos pontos atualmente seria de que os países bálticos e a Polônia são atualmente membros da OTAN e qualquer invasão armada a esses países seria respondido com o envio de todas as tropas da OTAN, o que facilmente aniquilaria a Rússia e seu exército em questão de meses. A própria Polônia possui uma parcela da população que defende que a Polônia saia momentaneamente da OTAN para atacar a Rússia e ajudar a Ucrânia, encerrando assim a guerra em menos tempo e evitando uma escalada de conflito. Quase similar à ideia de intervenção dos Estados Unidos para evitar escaladas e a criação de futuras ameaças ao governo americano. Segundo o governo russo, Putin concordou em dar a entrevista por causa da abordagem do ex-apresentador da Fox News, que seria diferente da suposta visão unilateral do Ocidente sobre ele. O Putin provavelmente só deu essa entrevista pela sua estratégia atual de culpar o Ocidente pela guerra, como se fosse a Ucrânia que não quisesse aceitar as propostas de paz absurdas do Kremlin, que chegam a ser piores do que uma rendição incondicional. Mas que triste, não é mesmo? O Estado russo invade um país vizinho, mata seus cidadãos e os usa como moeda de troca e a reação normal das pessoas é a de se opor a isso? Quem poderia imaginar que indivíduos livres seriam contra a agressão de um Estado para exterminar outros povos e ficariam do lado da Ucrânia? E, incrivelmente, o próprio Carlson disse que uma grande parte da cobertura da guerra pela mídia ocidental tende para o lado do Zelensky. Carlson também é um apanhador de Trump nas eleições americanas desse ano, o qual afirmou que pretende parar com o envio de dinheiro e armas para a Ucrânia por não ser uma responsabilidade dos americanos. Enquanto Putin afirma que as relações da Rússia com os Estados Unidos se manterão as mesmas, independente dos resultados das eleições esse ano. Além de outras coisas, o presidente russo afirmou que era possível se alcançar um acordo sobre o jornalista americano detido há um ano na Rússia. Que era possível se alcançar um acordo sobre o jornalista americano detido há um ano na Rússia. Ivan Gershkovic. Só imagina o próprio Tucker Carlson sendo jornalista tremendo frio lembrando-se disso. O próprio Putin defendeu a invasão em 2022 como necessária, dizendo que é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia e que agora o Ocidente sabe que a Rússia não será derrotada nem com a ajuda dos Estados Unidos ou da Europa. Bom, deve ser por isso mesmo que o fronte não deve estar estagnado para o lado russo, não é? Putin, com seu exército imbatível, com muitas aspas, deve agora estar tomando água de coco em Kiev. Abre aspas. Houve um alvoroço e clamor sobre infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha. Mas agora, aparentemente, estão percebendo que é difícil conseguir isso, se é que é possível. Na minha opinião, é impossível por definição. Fecha aspas. Disse o ditador. E acrescentou. Abre aspas. Vou dizer o que estamos dizendo sobre este assunto e o que estamos transmitindo aos líderes americanos. Se realmente querem parar de lutar, devem parar de fornecer armas. Fecha aspas. Ele completou. Uma clássica ameaça do bandido, dizendo que não vai atirar caso você abaixe sua arma contra ele. Ou quando sua mãe fala que não vai te bater caso você entre em casa. Quem confiaria? Como um dos últimos tópicos, podemos citar a cara de pau de Putin ao afirmar que Zelensky enganou seus eleitores, pois o presidente ucraniano teria prometido trazer paz ao povo da Ucrânia e teria supostamente causado a atual guerra. Abre aspas. Zelensky chegou ao poder com a expectativa da população ucraniana de que traria paz ao país. Fecha aspas. Como parte da propaganda russa de que a Ucrânia, ao ser invadida, é quem teria iniciado a guerra. Mas nisso, podemos até nos lembrar de alguns momentos históricos em que ditadores megalomaníacos queriam invadir países menores e subjugar seus povos. Mas antes, criaram uma desculpa esfarrapada para botar os invadidos como os vilões. O próprio bigodista Adolf, aquele mesmo do bigodinho estranho, usou isso para tentar invadir a Polônia em 1939, com um ataque a uma emissora de rádio alemã causado por supostos soldados poloneses. E já de pronta entrega, foi emitido um ultimato para a Polônia entregar seus territórios em Danzig. Putin, diferente do que mostra na entrevista, está preocupado com o resultado da guerra empacada e sem conseguir avançar, com o batalhão Wagner perdendo sua força e protagonismo recentemente por receio do próprio ditador em ser deposto por meio de uma revolta nas forças armadas. Bem como Maduro faz na Venezuela, só que em tempos de paz, o presidente russo emplacou todo tipo de narrativa para justificar suas próprias ambições e tentativas de compensar o que lhe falta lá embaixo. Quem lembra da propaganda de que a Ucrânia seria um Estado nazista por ter um movimento fascista com algum pequeno apoio e usarem os símbolos deles como um símbolo nacionalista. Ou melhor ainda, a vez em que um suposto espião ucraniano foi detido na Rússia com planos para matar ao vivo um apresentador de programa de televisão. O tal espião tinha em seu quarto de hotel três cópias do jogo The Sims e uma cópia autografada do livro Menkampf, com uma assinatura falsificada que estava escrito literalmente Ilegível. Não, a assinatura não estava elegível. Na assinatura estava escrito a palavra Ilegível. No fim das contas, essa entrevista foi mais uma tentativa de Putin de emplacar suas mentiras para o Ocidente e se colocar como um coitadinho na guerra, demonizando exatamente o país invadido, a Ucrânia, que não tem culpa de nada. Mas enfim, Estados sempre são violentos e buscam pela expansão. Não é uma falsa promessa de um burocrata que muda isso. No fim, só podemos ficar alertas e nos lembrar. Guerras não se anunciam, se iniciam. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por JJ Lieber e narrado por Leafa. Escreva artigos você também. Acesse visonlibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima.